Agora a gente vai fazer isso aqui ó, um, dois, pra fora Só que eu não vou fazer ele dar um passo com aquela perna Eu tenho que fazer ele dar um passo com essa Ó, tá vendo? Só que eu saio pra Pro lado contrário agora Então eu tô aqui, eu faço assim ó, ó Tá vendo? Tô aqui ó Isso ó Exato, exato Então ó, eu vou fazer Esse movimento e vou juntar com isso ó Um, dois Tá vendo? Então é um círculo que eu faço ó, ó Eu piso e faço isso Tá vendo? Ó, eu dou um passo e faço isso Como se eu quisesse Dar um gancho aqui atrás do joelho dele Ó, do box, ó Ó, aqui ó, certo? Então o que eu vou fazer? Vou ó, um, dois Tá vendo que a minha cabeça tá como se fosse no joelho dele aqui ó Eu vou entrar na mão aqui ó Tá vendo? Com a mão fechada Então vai ser assim ó Ó E agora eu vou começar a levantar ó Tá vendo? Tá vendo que eu tô empurrando ele pra lá ó Tá vendo? Eu ando pra trás E agora ó Eu vou desabar aqui ó Vou fazer isso aqui ó Tá? Então eu ando pra trás Desabo E vou lá ó A minha cabeça tá pra dentro ó Eu vou jogar tudo pra cima desse joelho dele agora Desse ombro aqui ó Faço isso aqui ó Tá vendo? Com o ombro Então eu ando pra trás Eu quero chegar naquela perna dele pra trazer pro meio E a minha cabeça pra dentro Ó Isso ó Tá vendo que eu tô me projetando pra frente ó Andei, andei E o ombro aqui ó 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 Não é aqui Aqui não dá Aqui ele abre o pé pra lá ó E eu ando pra lá ó Tem que ser aqui ó Na bolinha do Ó Aqui ó Então de novo Faz esse movimento primeiro ó Depois Um, dois Deixa essa mão parada Bota pra dentro da faixa ó Ó Isso Tenta tocar o teu ombro Na coxa dele Ó Isso Isso E aí depois nós vamos avançando Ó Volta Volta Empurra Empurra Parou Voltou Fiz a boa Vai lá Ombro Aqui Ombro em cima dos joelhos ó Lá no tornozelo Alguma dúvida? Com a minha orelha Ó Aqui ó E agora essa mão É pra lá ó Parei Andei pra trás Minha cabeça continua aqui ó Frente E ó Aqui ó Esse pé não solta Vai subindo, subindo, subindo esse pé Porque ele pode pôr a mão no chão pra querer levantar Quanto mais alto esse aqui eu trago Não tem condições de O corpo dele não consegue subir Tá com a perna alta né Então Faz, vamos fazer Aos pouquinhos né Primeiro faz só o movimento Aqui Ele dá o passo pra frente ó A joelhinha Depois com a mão Empurra Sobe, prende Anda pra trás E agora desaba ó Ó minha cabeça Põe lá no chão ó Aqui ó And then keep holding right the leg If you want to be holding right now Just make sure the person just doesn't get up Vamos fazer? Vamos fazer um golpe Chega aqui pra eu ir A gente fica totalmente relaxado antes de fazer o golpe Eu não fico contraído Por exemplo Fica com a mão assim Por exemplo Eu tô na frente dele aqui né Eu quero fazer isso daqui ó Ó Tá vendo? Se eu faço totalmente contraído A gente faz um treino lá que é assim ó Eu subo That's the way they do the drills Subo ó Tá vendo ó Ó E volto Ó Então eu tô totalmente relaxado ó Gaxei Subi e desci Ó Gaxei Quando eu tô no ar é que eu tô relaxado ó Ó com o meu pé ó Tá vendo? Quando eu for fazer o golpe nele Por exemplo Não vou jogar Tá vendo aí Por exemplo Eu gostava muito de fazer monoteceo aí na guia Que é a variação do que a gente faz Vocês vendo fazendo o jiu-jitsu É No jiu-jitsu eles fazem aqui nessa gola né Esse aqui Né Eu gostava no judô de fazer assim Então eu treinava muito isso aqui ó É Fechava o olho E aqui E ficava assim Daqui a pouco Sumia Né Eu imaginava que eu tinha que Desligar o juntor Pra eu poder sumir na frente dele Então eu tô aqui Relaxa o meu corpo todo ó Relaxei Então todas as técnicas do judô Elas são através de um Antes de uma explosão Um relaxamento Entendeu? Por isso que quando eu tô aqui Que eu pesei Eu relaxo E agora Ó Desci Eu penso assim ó Eu tenho que encaixar o golpe Eu tenho que encaixar a técnica No momento que eu encaixar a técnica Aí eu vou ter aquela fração de segundos Pra explodir Pra concluir ela Então sempre tem Esse meio tempo Antes do golpe Da conclusão Por isso que eu sempre Por isso que quando eu ando Eu espero né Eu não vou Porque qual é a reação dele É no momento que eu Cato a perna dele Já liga o alerta Defesa Na hora Então se eu atacar ele De novo Na hora que ele tá Com o alerta de defesa Ligado Ele vai defender Então eu tenho que esperar O alerta de defesa dele Desligar O alerta de defesa do alerta de defesa Então quando ele cassa o leg Ele significa o alerta de defesa Então quando ele tem que ter certeza Que o adversário O alerta de defesa Então você vai poder O alerta de defesa Ele vai explicar agora Então eu monto a técnica Chego nela E aí espero ele terminar Ele desligar o alerta E aí ó Ele fica Aqui ó Cato Aqui ele ligou o alerta Então o alerta está na frente, o defensor alerta está na frente. E agora, Monsiri tem que esperar, ele está indo para trás, ele está indo para trás, ele está indo para trás. Quando ele desligou o alerta, ele desliga. E ele vai para o take down. Eu espero desligar o alerta de defesa dele. Quando ele achar que está aqui, não, ele não vai me derrubar. Estou bem, estou bem, estou bem. Estou bem, eu derrubo. Entendeu? Quando ele desligou o alerta, o defensor alerta está na frente. Isso é quando ele vai para o take down. Isso faz sentido para você? Sim. Professor, você quer dizer quando ele está postura-se. Eu acho que quando ele está postura-se. Porque, você sabe, ele está desligando. Se você perceber, eu estava mostrando ao Fabio, ele está puxando o colar. O que eu quero fazer, eu quero postura-se. Quando eu postura-se, é quando ele colapsa. Eu estou trazendo ele para baixo e espera um pouco. Eu sinto que ele está querendo subir, eu solto e vou na perna dele. Subi. Agora, olha lá. Olha lá. Olha lá meu corpo. Eu desci rápido aqui. Aqui não tem como ele tirar perna nenhuma mais. Eu vou começar a juntar os joelhos dele aqui agora. O que ruim que é? Então, tu andou, andou, desprojeta para frente. Um, dois, três, rápido e já andou para frente. Andou para trás agora. Aí. Tenta mais baixinho. Se está pendurado, anda pendurado mais. Deixa eu fazer um tipo de sentir. Olha como eu ando pendurado. Olha agora eu andando pendurado. Olha. Não pode andar com isso aqui assim. Empurrando. Não, não, não. Empurrando. Olha como eu não estou fazendo nada. Olha. Olha a diferença agora. Olha. Eu quero posturar. Tu quer posturar. Tu tem que te pendurar nele. Entendi. Entendeu? Faz ele sentir que está difícil de ficar de pé. Entendeu? Entendi. Pendura. Andou para trás pendurando. Aí, olha. Fica tudo mais perto, viu? Agora tem um arm drag tradicional em pé. Adapta o arm drag. Do standing. O arm drag que a gente fala está acostumado, né? Arrancou a pegada de entrar a mão atrás do tríceps, né? Olha. Tem duas formas de fazer essa que a gente fez agora. E tem essa forma aqui. Olha. Que eu sumo para cima do meu joelho, olha. Então são duas formas que tem de fazer o arm drag. Só que o que eu acho difícil? De entrar a minha mão atrás. Porque geralmente quando eu vou entrar ele fecha tudo dentro. Então quando eu tiro a pegada dele aqui, que eu vou lá, ele cola para o túvel, eu não chego. Então o que que eu faço? Eu faço isso aqui, olha. Eu arranco. E ao invés de ir lá, eu vou aqui, olha. So he's saying that every time we do this one, it's not wrong, right? Sometimes the person is gonna bend the arm. There we go. And then he adopted the way he's going to show now. Okay? So watch this. Boom. And instead of going behind, right? The triceps is going to the forearm. It's going to show up on the bottom. Same thing. This type of grip. Vai lá, de novo. Ó. This grip. Exatamente the same. Isso. Isso. Aqui. Por mais que ele feche o cotovelo lá, ó. Eu entro aqui, ó. E ó. Daqui onde eu tô, eu faço isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Não tem como ele fechar. Aqui eu posso até, quando eu tiver indo pra frente, eu posso até soltar aqui, ó. Pra subir. Entendeu? Então ó. Rompi a pegada e faço isso. Então vamos fazer. Rompi. Isso. Rompi. Isso. Rompi. Isso. Então quando eu faço isso, eu entro. Eu vou fazer ou essa, né. Tá vendo? Aqui, ó. Nessa segurada no punho aqui, ó. Você pode fazer essa. Ou essa. Ou essa. Isso. Senta aqui. Quem quiser aprender a fazer essa, é isso aqui. Se você quiser aprender como fazer essa, a última. Essa. Isso. Essa. Isso. Ó. Eu viro pra lá. Ó. Viro pra lá. Ó. Ó. Isso, ó. Pra lá. Pra lá. Ó. Então quando eu for, ó. 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 Ó como ele já vem, ó. Ó. Aqui. Bro. Eu gosto disso aqui, ó. Juntar, ó. Ó. Ele gosta de colocar os braços aqui. Juntar. Ele gosta de colocar os braços aqui. Juntar, ó. Juntar, ó. Entenderam? Então de novo. Vou arrancar. Vem com as duas mãos. Essa mão é a mão que eu seguro. E essa aqui eu estouro. Pra baixo. E agora, ó. Isso. Ó. Eu não tenho que ir nele. Eu faço ele vir em mim. Quem não tiver conseguindo fazer essa, não tem problema. Faz isso. É uma coisa. É a mesma coisa que nós fizemos antes. Mas agora, não tem problema. Não tem problema. Isso tem que ser rápido. Ó. Isso tem que ser rápido. Ó. Isso. Aqui. Ó. Esse movimento tem que ser rápido. Isso. Isso. Arranquei. Já vou, ó. Eu arranco. E agora? O pé. O pé. E aí, ó. Como ele caminha, ó. Eu tenho que fazer ele andar. Você vê? Quando ele deslita o pé e ele levanta o pé. E, depois, ele não tenta ir direto para ele. Ele vai trazer ele direto para ele. Transcrição e Legendas Pedro Negri